www.desdeen.com.br vai pra câmera aí e dá um muxique mas eu nunca quero beijar eu a um beijinho é, nunca queijo ai eu que escuro o carinho ai ai, Não mete a mano não não doi, essa não doi O que é isso? O que é isso? O que é o vento? O que é o vento? O frio é uma porra, bicho Olha os caras negras Vai por três e vem Cáu Aaaaaaah Aaaaaaah Que queira a luz do trabalho? Bicho Já é quanto a luz da vez, não é? É, está no терreito, vamos Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Já estamos fazendo tanto vento! Vai ventando vai tanto todo mundo! Vamos lá! Vamos lá! Agora tem a ver! Clack! Uh! 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 Seu que é a câmera não vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tô tão frio! Tô banhado! Tá com chave! Olha a tornecidinha mais! Essa é a curvada! Nós separamos aqui? Porque eu tomo um congelado! Uh! 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 Adeus!